A pérola é deslumbrante, mas a pérola é uma anomalia, é um grão de areia ou um molusco que entrou no outro molusco, na ostra e no mecanismo de defesa ela elimina a substância que se endurece e dá aquele valor extraordinário. Então, fazendo uma análise, a dor é a nossa pérola, é o grão de areia do inconformismo dentro de nós que envolvemos em ternura, em misericórdia, em alegria de viver e ficamos resistentes a qualquer choque. Porque o grão de areia aí é a divindade dentro de nós. Obrigado. 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 Obrigado.